Mega Drive, o passado é agora, bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez eu vou mostrar pra vocês, conheça agora Mortal Kombat Revelations do Mega Drive, e por que que a Revelations não roda, né? É, recentemente eu venho mostrando aqui no canal, né, e a galera também que se interessar no Everdrive perfeito do colecionador com toda a existência, tudo separadinho, tudo bonitinho, organizadinho, né, meu contato tá na descrição, então vamos lá em ROMs de Mortal Kombat com mais de 7 MBs que só o Everdrive X7 roda, né, e a ROM que eu gostaria de apresentar, mas não vai dar, é a Mortal Kombat Revelations, né, Dark Eva, né, e qual que é? Só pra vocês terem uma ideia, existe a de 9 MBs, a de 12, a de 10, a de 10, a de 9, e outra de 9 aqui, e eu tenho outras versões aqui de 9 e 9, que é a 1.0 também, todas elas não funcionam, né, mas por que? Elas travam, né, nos últimos vídeos do colecionador eu mostrei pra vocês aí, né, o Mortal Kombat Trilogy, o cartucho físico e o Everdrive rodando, né, perfeitamente, né, Recentemente saiu a atualização do Gricks, que é a 1.13, que aí o Pure Solar e o Virtual Race, eles estão rodando, né, e aí a gente faz o código, né, AC pra cima, B pra cima, B pra cima, B, A pra baixo, né, padrão de todos os mortais, né, né, então olha aí, ó, emoções fortes, né, clicou aqui, é, entrou no jogo, Ele é muito semelhante a Mortal Kombat Trilogy, em exceção, ela tem dois bonecos que a trilogia não tem, que é o Hydro, que é tipo um Sub-Zero com aparência de Smoking, né, e Cyrex, né, e o Quan Chi, né, então, tá aí, dois personagens diferenciados, eu vou tentar jogar um pouquinho, Mas eu sei que vai travar essa ROM, você que é programador, você consegue consertar essa ROM pra rodar no Everdrive? O problema é a ROM? É o Everdrive? Comenta aí, né, porque esse é o único jogo que não funciona no Everdrive, O colecionador tá funcionando, tá funcionando, mas no primeiro gancho ele trava, né, então, se eu tomar um gancho aqui, já era, tá vendo? É jogável ainda, só que se eu tomar um gancho, já era, Quando ele faz o tempo, já era, fez o tempo, já era, aí o negócio trava, aí ele tem que reiniciar de novo, aparece esse erro na tela, É o único jogo que o Everdrive X7 do Mega Drive não consegue rodar, né, então, tá aí a minha indignação, por favor, China, vocês aí, produtores de conteúdo aí de cartuchinho, Façam um cartucho desse aqui, né, que se você fizer um cartucho físico desse aqui, eu compro, mano, porque esse aqui é o único jogo que não roda no Everdrive, né, nem no X7, Eu não sei se o Mega SD, o Everdrive da Terra Honor, roda esse jogo, mas eu acredito que não roda, eu até queria passar pra vocês uma informação, né, Talvez muitos não saibam, já no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad contra o do Mega Drive, Que é o primeiro controle com telinha LCD programável, tem perdido esse vídeo, cara, e sem mais delongas, sem código, sem nada, Vamos entrar, cara, tem tudo pra funcionar essa ROM, mano, é só que ela dá esse erro aí, com certeza é um erro de endereçamento, né, Ah, alguns bonecos eles foram reposicionados e ficou um pouquinho mais curto comparado à trilogia, né, Hidra, hidra, O bagulho é, 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 é lixeira, né, Ah, tem tudo pra vencer, mano, é um jogo excelente, mas só funciona em emuladores, é uma pena, Ah, colecionador, como é que eu faço pra baixar essa ROM, né, Grupo, um colecionador Facebook, na descrição, né, Então tá aí um jogo que seria bom se funcionasse, Congelou, Ah, colecionador, você sabe jogar, é? Ah, jogar, jogar, assim, não sabe não, mas É que quem joga mortal é, é dois palitos, mano, Ó lá, Ó, Ah, não foi, ó, Olha Bom, galerinha, eu vou ficando por aqui, Se você curtiu o jogo Mortal Kombat Rebellions, né, E quer saber mais sobre esse jogo, né, É, vou deixar a ROM, No link do grupo, O colecionador Facebook, na descrição, E a galera que se interessar no Everdrive Perfeito do colecionador Com toda a existência Tudo separadinho, meu número está aí embaixo Meus endereços eletrônicos Eu vou ficando por aqui, um forte abraço E já no próximo vídeo Tá perdido, Mega Drive O passado é agora